Promoção Ruffles. Caiu na teia é prêmio. Oi, eu sou o pessoal Carrara e você está no Carrara Gourmet. No vídeo de hoje eu vou provar a nova Ruffles do Homem-Aranha. Essa aqui acabou de chegar a lançamento. Esta aqui é uma edição ilimitada, sabor ketchup. Vamos ver se vale a pena ou não você comprar essa batatinha. Qual sabor será que tem? Será que é gostosa? Será que valeu a pena gastar meu dinheirinho nessa batata? Ficou curioso? Então já deixa o like e vem comigo descobrir. Então pessoal, vamos provar a batatinha. Qual do lado eu abro? Aqui ou aqui? Ah, enfim, né? Tantas páginas, abriu, perfeito. Bom, galera, tem um forte cheiro de ketchup, mas enfim, olha aí como é que ela é. Vou pegar para vocês verem. Se liguem, vou pegar uma inteira aqui. Está meio quebrada. Já vai estar difícil. Aqui está a batata, galera. Bom, visualmente ela é a mesma coisa. Tem só um pouquinho meio laranja, mas para vocês verem aí na câmera. Mas nada demais. Vamos ver se é boa. Pô, é bom isso aqui, viu? Não, não, não. Não, não. Bom, bom. Gostei, gostei. Bom, galera, gostei, gostei. Corram, é edição limitada, corram, porque vai acabar. É gostosa, vale a pena. Se bem que assim, é legal o formato dela, como que ela era meio... É bacana, o formato dela é diferente da Ruffles convencional, que a gente está acostumado a comer. É cheio de ondinhas e tal, cheio, né? Esse paranauê é legal. Fica assim. Em termos assim de sabor, como você pega, tem o de sabor. É como se você pegasse a batata da Ruffles normal e colocasse um pouquinho de ketchup. Então, tipo, nada assim de... Ah, nossa, que excelente. Mas... É diferente, é gostoso. Bom. Confesso que eu estava muito afim de comer essa batata e... Gostosa. O legal é que é tipo... É, como se fosse um ketchup, é assim, picante. Legal. Gostei, gostei. E aí, gostou do vídeo? Então já estoura o botão do like. Ajuda muito o canal. O que acha que você assiste mais conteúdos como esse? Aqui no Carrara Gourmet você é muito bem-vindo. Além de provar comidas, eu também provo e indico restaurantes. Faço algumas receitas fáceis para poder salvar o seu almoço em família. Então, se você ainda não for inscrito, eu te convido a clicar aqui embaixo e inscrever-se para ficar por dentro de todos os vídeos. E ativa também o sininho. Aí o YouTube sempre te notificará quando aparecerem vídeos novos. Legal, né? Então, ficando por aqui. Deixa o like. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.